Os times de campo jogaram no final de semana e o americano conseguiu uma vitória, já o Goitacais não foi muito bem. Os times cariocas também fizeram a bola rolar e o Fluminense e o Vasco saíram vitoriosos, mas o Flamengo amargou mais uma derrota. Vamos aos comentários dele? O comentarista Luiz Cândido. Olá Letícia, final de semana para os clubes daqui, só foi bom mesmo para o americano. No velho clássico de futebol de Campos, o Alvinegro levou a melhor sábado sobre o Roxinho no Parque Leopoldino por 2x1 no estádio Ângelo de Carvalho. O cano marcou logo aos dois minutos, surpreendeu, com Juninho numa bobeira da zaga do Campos. A torcida vibrou bastante e aos 38 minutos, Adrianinho, em outra vacilada do defensor Roxinho, ganhou nas costas do seu marcador e ao invés de cruzar para a área, finalizou rasteiro para a rede do goleiro Bambu, que nada pôde fazer. O gol de honra do time da casa aconteceu aos 49 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, com Vinícius Paquetá cobrando pênalti. Final americano 2x1. Com a vitória, o americano passou a terceiro no seu grupo, enquanto o Campos, de terceiro, caiu para quinto no grupo B. Próximo adversário do americano será o Bahamas, depois de amanhã em Cardoso Moreira, às três da tarde. Já o Campos vai sair para jogar com o Séris na Baixada Fluminense. Esse jogo vai acontecer às 10 horas da manhã. Pela Série A no Clássico da Rodada, os dois até então invictos se enfrentaram em São Januário. Melhor para o Vasco da Gama com gol de Tales no primeiro tempo, justamente quando o Botafogo era bem melhor em campo. Para se ter uma ideia, o Botafogo chutou 10 bolas a gol no primeiro tempo, enquanto o Vasco da Gama finalizou apenas em duas oportunidades. Agora o time de Jorginho e Zinho é o único invicto no campeonato. À noite, o Fluminense não encontrou dificuldade, nem tomou conhecimento do Boa Vista, atascou 3 a 0. Os gols foram marcados por Osvaldo logo aos 7 minutos. Luiz Alberto contra aos 13 do primeiro tempo. O jogo se tornou morno na etapa final, mas o Tricolor ainda marcou com Cícero aos 39 minutos. E hoje eu não vi você desfilando com a camisa do Flamengo, hein? E será por quê? Ha! Tô lembrando. O time rubro-negro foi derrotado sábado pelo Volta Redonda na Cidade do Aço. 1 a 0. Gol marcado por Rafael Pernão, aos 40 minutos. Pois é. O time da Gave está a 5 jogos sem marcar gols. Lembrem-se bem os rubro-negros. Esse nome, Rafael Pernão, vai ficar na história do Flamengo. Olha, eu encerro a minha participação lembrando que o zagueiro campista Gil será o substituto de Davi Luiz no jogo de amanhã da seleção brasileira diante do Paraguai pelas eliminatórias sul-americanas. Para o lugar de Neymar, mais uma vez afastado do time por indisciplina, recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo da última sexta-feira com o Uruguai. O escolhido por Dunga foi Ricardo Oliveira. Por hoje é só Letícia e até quinta-feira com mais esporte no Jornal da Terceira Via. Até lá. É isso mesmo, Luiz Cândido. Hoje eu não coloquei a minha camisa do Flamengo, mas quem sabe na próxima rodada. Aproveite aí a vitória do Vasco. Aproveite aí a vitória do Vasco.